Gente, eu vou mostrar o que eu comprei lá na Dyson Não comprei muita coisa não, mas olha só Esse aqui não é riaquen, é 200 yenes, ele é um pouquinho mais caro Aí eu comprei esse pote aqui porque Essa granola aqui com danone, né? Então, toda vez que acaba eu compro E aí ela fica nesse pacotão jogado pra lá e pra gente Eu deixava aqui, né? Uma bagunça organizada Agora eu não posso deixar mais nada aqui Porque esse senhorzinho aqui, ele mexe em tudo, né meu preto? Vou pôr aqui, ó, essa daqui é a aveia que o Anderson come Todo dia, então vou pôr do lado Além do que, vai ficar mais bonitinho do que no saco, né? Eu tô moendo a aveia A aveia que o Anderson come Eu tô moendo e fazendo mingauzinho pro kaito, sabe? Com banana, ele adora E aí eu tava deixando num potinho Só que daí, como o potinho que eu tava deixando, ele é muito pequenininho Toda vez eu tenho que bater Mas então, eu falei assim, ah, vou levar um desse Eu encho ele até aqui, já é o suficiente, né? Pra não deixar... Ah, deixar moidinho aqui já, né? Aí eu achei tão bonitinho esse potinho Eu queria ter assim, ó, a prateleira só de potinho E cotonete que eu compro lá na D'Aiço mesmo Vem 250 cotonetes, riaquen Mas eu gosto, é bom, viu? Não é ruim, não E só isso que eu comprei Ai, comprei um chocolate É esse chocolate que eu falei Não sei se vocês assistiram um vlog que eu falo do chocolate Que é o chocolate que eu comprei Era... não era ruim, era gostoso Mas eu imaginei que seria esse sabor aqui Que esse daqui é praticamente quase igual ao Charge do Brasil, né? Que eu adoro o Charge Mas aqui a gente encontra esse daqui Na verdade ele vem em 3 por riaquen Mas eu já comi 2, então sobrou esse Que eu deixei só pra mostrar pra vocês Porque eu vou comer O bom é que a Kaori não gosta desse chocolate aqui Então ele é só o meu Agora eu vou lá buscar ela, tô atrasada Que foi, meu nego? Gente, ele adora morder essa colher Ele anda numa coceira com esses dentes dele Ai, eu solto a... Né, meu filho? Aliás, ele adora morder tudo que não é pra ele morder Os brinquedinhos dele que é pra ele morder Ele não tá nem aí, né, filho? E essa colherzinha na ponta Ela é tipo de silicone Então ela é molinha Daí deixa ele ser feliz, né? Que deve incomodar pra caramba, né, nego? Ainda bem que depois a gente nem lembra dessa fase, né, filho? Esse Kaito, sem saber andar Ele já quer ir no chão Sabe? Não pode parar em qualquer lugar que ele quer ir no chão Imagine quando esse menino começar a andar O trabalho que ele não vai me dar Eu fico só pensando Imagina eu entrar num lugar tipo mercado Assim, que tem bastante coisa Que ele adora, que ele pega Ele odeia Porque ele tá no carrinho Mas se ele tiver a opção de pegar Imagina Meu Deus Né, filho? A dona Maricota Olha lá Já tá escutando a voz dela E ela tá longe ainda, hein? Cadê a irmã, filho? A cara dele Cadê a irmã? Cadê a Kaori? Olha a cara dele Olha a cara dele Olha a cara dele Olha o bichinho que fala Que tanto que fala essa garota Opa Achou a irmã A carinha dele A irmã, filha Vamos brincar com a irmã? Vamos? Hoje a irmã pode dormir tarde Porque hoje é sexta-feira Né, filha? Vou fazer tudo que eu quiser Tudo que você quiser Eles são de casa Com mão Foi tudo bem, amor? Foi Dá oi pro meu vídeo Oi, gente Gente, chegamos à nossa paz A Kaori está ali Ela chega Já deixa as coisas dela Tudo arrumadinho Como vocês podem ver Né, filha? Ela vai arrumar tudo E aí eu vou lavar os potes agora Em casa é assim, ó Estou aqui lavando louça Olha lá Quem está aqui, ó Aí tem que ficar de 10 mil olhos Porque ele gosta De onde ele não pode estar Né, filho? Aí não pode, tá? E a Kaori Quer que eu filme ela Que ela disse Que tem uma surpresa Para a mamãe O que será? A mamãe está muito curiosa Gente, agora eu vou te mostrar uma coisa incrível O que é, filha? Três Você está curiosa? É uma coisa que já chegou Já o quê? Já chegou Já chegou? Chegou Tcharam Que é isso? Ah, corda A Kaori teve que comprar uma corda na escola E aí chegou Ela que escolheu, né? Tinha várias Várias cores Vários modelos Ela quis essa Qual que é? Vamos ver como é Ah, não acredito Ferrada? Não é sério Ela quis a corda roxa Até agora Eu pensava que era assim Ué, você imaginava que era como? Eu pensava que era tipo assim Tipo acesa? Não Eu pensava que tipo assim Se for a roxa Ia vir aqui Essa corda Vermelha Essas cores Ah, mas lembra Tinha naquele modelo Eu falei pra você Você quis essa Porque era roxa Olha a foto da corda aqui Essa mesmo Escolheu ainda E ainda é sorte Que ela escolheu a mais barata Essa era a mais barata Mas porque era mais simples Mas também, gente Eu não sei pra que é essa corda E provavelmente Ela não vai pular toda hora Então tá ótimo, né? Agora eu vou fazer um cafezinho Minha água já ferveu E aí, meu filho? Oi Oi Oi, baguncieiro O que você tá fazendo aí na porta? Você foi pegar a carta pra mamãe? É? Sabem que aqui o vlog é real, né, gente? Não mascaram nada Então Precisa ou não preciso daquilo lá Que eu mostrei pra vocês? A bagunça que tá aqui Olha só como que já tá aqui Né, senhor Caito? Quem fez essa sujeira aqui? Fala pra mamãe Olha E eu Eu já limpei aqui hoje, hein? Já arrumei tudo isso daqui E já quer limpeza? Tala Eu também ajudo, mamãe Tá bom Obrigada, querida Ajuda recolhendo as coisas Já ajuda muito Não, mãe Ah, dá esse livrinho aqui Ó, esse livrinho aqui Aquele dia que o Caito Foi lá no exame dos 10 meses Ele ganhou esse livrinho E aí ele ama esse livrinho Filho, vem cá com a mamãe Vem cá Ó Não, é assim Caito Olha isso Didosha Bum, 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 bum Inu Mitsu Jajaja Kami É que tem as figurinhas, olha Ó, nego Pronto, é isso Gente, eu vou terminando o vídeo por aqui Eu já acho que eu não vou fazer mais nada Não sei, eu queria ir no mercado Mas a Calori não quer Então eu vou ficar por aqui mesmo O momento também já é sábado E aí É isso Vou editar aqui um vídeo Vou mandar pra vocês Estão me perguntando Se o fone é bom Gente, eu adorei o fone Só que assim Ele é o mais simples que tinha lá, né Então aqui, ó Não sei se vai dar pra ver Ele, peraí Ele só tem aqui os botãozinhos Tá vendo? Mais Menos Aqui eu acho que Eu não sei se é volume Porque na verdade Eu nem uso esses botãozinhos E pra Eu sei que passa e pausa Por aqui E aqui liga Você aperta pra ligar Você aperta pra desligar E aqui é o negocinho De onde você vai carregar ele É só isso Sim, pra mim Eu tô adorando ele Porque o que eu queria Tá sendo ótimo Que era só pra mim escutar Tipo Quando eu tô mexendo no computador Ou quando eu tô caminhando Principalmente quando eu tô caminhando Né? É muito bom Entendeu? Que eu coloco aí Tudo que eu quiser Eu mexo pelo telefone Então Pras minhas necessidades Foi Tá sendo maravilhoso Não tenho do que reclamar Carregar também Ele dura pra caramba Eu só carreguei Desde daquele dia Que eu comprei até hoje Duas vezes Isso que eu escuto Eu uso ele o dia inteiro E a Kaora ainda Quando agora a noite Assim Ela gosta de assistir As coisinhas dela Ela usa também Então é isso Deixe um comentário para mim Se inscreva no canal Se você não é inscrito Beijos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau